Eu cuidei durante dois anos em casa do meu marido Adão e dois anos e três meses no hospital. Então eu tive as duas experiências relativas ao aspecto cuidar. E todo esse período, desde o início, o meu foco foi fazer com que sempre em primeiro lugar, tivesse em primeiro lugar a qualidade de vida dele. O que é o cuidar? Cuidar é atenção, é zelo, é carinho, é amor, é dedicação e é conhecimento. A parte que a doutora abordou ali sobre o conhecimento, eu acho assim de uma importância vital para nós cuidadores, nós familiares. Em primeiro lugar, nós temos que ter isso em mente. Que se não conseguirmos adquirir conhecimento, vamos enfrentar problemas tão difíceis que muitas pessoas entram num nível de estresse tão grande, tão elevado, que acham que não vão vencer. A doença é muito difícil realmente, qualquer tipo de doença. Então, o que eu fiz neste período desses quatro anos e três meses? Essa relação cuidador, familiar ou não, ela é um pouco ampla. Porque quando o cuidador não é alguém da família, ele está sendo pago, ele não tem uma visão geral do anterior daquele paciente. Então eu sempre tive essa preocupação de fazer com que, nesse período todo, enquanto eu pude, eu fui cuidadora sozinha com ele. Mas chega uma época que a gente se anula tanto, que não percebe que se anulou. E foi o que aconteceu comigo. Eu tive um AVC dentro do hospital. Às seis horas da manhã, os técnicos de enfermagem entraram para verificar os sinais do meu marido. E me deram bom dia. E eu, como sou muito falante, não consegui responder direito. E ele disseram, Dona Marta, a senhora está sentindo alguma coisa? Daí eu disse com a cabeça que sim. Eu estava sentindo muita dor de cabeça, dormência nos meus braços. Eu estava me sentindo muito mal. E a fala, bem comprometida, tanto que eu não consegui falar. O que aconteceu? Ele foi verificar os meus sinais e viu que eu estava com a pressão altíssima. Ele chamou um outro técnico para atender o Adão. Me colocou em uma cadeira de rodas. Apertou o botãozinho do segundo andar. O setor de emergência do hospital era no primeiro. Dentro do elevador, eu tive o AVC. Ele já entrou gritando, AVCzando, AVCzando, AVCzando. Correram todos, porque como eu já estava há um ano dentro do hospital, eu já tinha um pouco... A gente vai criando vínculos com eles. Eles disseram, Dona Marta, Dona Marta. Todos correram. E o médico veio correndo. Eu sei que me deram atenção naquele minuto que eu estava AVCzando. E graças a Deus eu não fiquei sequelada. Eu passei 24 horas sem lembrar quem eu era. Mas depois eu fui voltando. Então, eu consigo... Eu não sei se eu vou conseguir demonstrar em palavras para vocês o quanto é necessário o cuidador cuidar de si. Eu não trouxe aqui uma foto minha até os últimos dias agora da doença do meu marido. Eu o perdi no dia 13 de agosto, no dia dos pais. E o que que... Eu estava num estado tão deplorável, assim, fisicamente, psicologicamente, que as pessoas me olhavam e, pelo olhar delas, elas me passavam aquilo que elas estavam visualizando e sentindo, mesmo sem me falar. Um abraço diz muito. O abraço fala palavras, poemas, frases lindas. E naquele abraço que eu sentia de cada pessoa que eu amava, das minhas relações, eu consegui ver que realmente a gente vai se arrastando até os últimos dias do nosso paciente. Que o meu marido se tornou paciente. Apesar de ter uma estrutura hospitalar, que eu sou muito agradecida, no final, a todos eles, eu enfrentei no início dessa doença, três médicos passaram e não quiseram ficar com o meu marido. Não quiseram assumi-lo. Por quê? Porque eles não conheciam a doença, não tinham tido paciente dessa doença. Até que um, humildemente, me disse, eu devo muito a este doutor. O doutor disse assim, Marta, eu não conheço, eu estudei essa doença neurodegenerativa, algumas pinceladas na faculdade. Mas eu tenho um amigo que tem um paciente dessa doença e eu vou encarar, vai ser uma conquista para mim, eu vou aprender, nós vamos aprender juntos. E assim nós fizemos. O médico foi gente de uma habilidade, ele, o que a doutora Ana, Andressa, falou aqui, eu senti assim o meu dia a dia. A senhora exatamente me mostrou o lado humano da medicina. E eu senti isso na parte física lá no hospital. Por quê? Porque como ele não tinha conhecimento, e eu, sem querer, sem, lógico, sem conhecimento da área da saúde, eu fui atrás desse conhecimento. Eu não sabia mais do que ele. Jamais vou saber. Porque o que é o aprendizado? O conhecimento é um aprendizado diário. Ele teve essa humildade e nós fomos juntos. E fomos conquistando, conquistando todas as fases do Adão. Eu sempre corri atrás do conhecimento para não deixar assim. Ah, ele precisa usar o colchão piramidal para não dar as caras. Passou a fase do piramidal, começou a ficar um pouquinho vermelho, corri para o colchão d'água. O colchão d'água já não estava dando mais o resultado. Passei para o pneumático. Resultado. O Adão ficou, até o último dia de vida dele, com quatro anos e três meses de doença, sem nenhuma escara. Então, os médicos sempre diziam assim, isso é raro, porque a pessoa chega no hospital, por ser área hospitalar, é difícil. Eles pegam várias, a gente sabe que eles pegam várias doenças no hospital. E eu tentei tirar o Adão do hospital, por intermédio da justiça, pelo home care, que nós tínhamos o convênio, e me foi negado. Eu entrei em competição, no liminar, me foi negado novamente. E sabe o que hoje eu fico pensando assim? Que quem sabe eu tinha que ter esse aprendizado na área hospitalar. Por quê? Na área familiar é uma coisa, junto com todas as pessoas ali apoiando. Agora, a gente se sentir sozinha, ter que enfrentar as dificuldades, uma rotina hospitalar é bem diferente, entre quatro paredes e um banheiro. A minha casa ficou dois anos e três meses dentro de um hospital. Passou a ser o hospital, o meu lar. Então, o que eu fiz como cuidadora? Passei a pensar, não posso me anular mais. Vou fazer com que o Adão tenha a melhor qualidade de vida, mas eu também tenho que ter uma qualidade de vida para poder dar esta qualidade de vida para ele. E aí, eu fiz assim. Dia do bombeiro, festa para o Adão. Decorava a porta do hospital, balões e tudo. Todo mundo que passava, opa, tem festa aqui. Já que não tinha os familiares na nossa volta, trouxe a nossa família que estava ali naquele momento. Festa para o Adão no dia do bombeiro. bolo, tudo que tinha direito. Ele não podia comer agora nas últimas épocas. Mas enquanto ele pôde, eu colocava na boquinha dele a pontinha da colher na língua, só para ele sentir o paladar das coisas. Era difícil? Era. Mas era muito prazeroso para ele, como a nutricionista falou. Enquanto a gente puder dar isto para eles, é muito bom. Depois chegava o dia dos namorados, o que eu fiz? Contratei o cover do Elvis Presley, o Fabiano Feltrin. Quando ele viu, era a equipe toda do hospital, fizeram um corredor assim, e o Fabiano entrou cantando, Snow I Never, I Love. Ele ficou assim no Bipap, estarrecido. Aquilo foi tão lindo, que as pessoas choravam na minha volta. Diziam assim, mas como que tu teve essa ideia? Eu pensei assim, não é por ele estar com o corpo totalmente paralisado, uma mente sadia, que ele não está vivo, não é mesmo, doutora? Ele está vivo. E até o último dia de vida do nosso amor, da nossa vida, do nosso paciente, tem que ser assim. Enquanto a vida tem que ter o quê? Alegria na volta. Otimismo. Não deixar a peteca cair, porque senão a gente vai junto com ele, ou primeiro que o nosso paciente ainda, que o nosso amor, da nossa vida. Eu já vi relatos de esposas, viúvas, que ficaram tão mal, tão mal, tão mal, que não conseguiram se recuperar até hoje. Pena que eu não fiz. Eu estou, desculpe, eu estou esquecendo de colocar, deixa eu ir pra frente aqui, as fotos do Adão. Esse era o meu Adão. Ele foi bombeiro durante 35 anos. Então a minha responsabilidade de cuidar foi dobrada, porque ele cuidou, ele salvou vidas mais de 35 anos. Ele entrou mar adentro, ele entrou no fogo, ele fez de tudo pelo seu semelhante. Por que eu, esposa e cuidadora, não faria por ele? Ou por qualquer outro semelhante meu? Se eu tive o exemplo dele. E isso que nos dá forças. O cuidador tem que estar bem cuidado pra conseguir cuidar a pessoa que ama. Ou mesmo que esteja sendo pago pra isso. Porque eu tenho um cuidador que recebe pelas suas 12 horas, pelas suas 24 horas, e eles são essenciais na família também. E ele tem que ser inserido na família de uma tal forma de que eles também sejam acolhidos. Que o familiar também faça ele se sentir parte dessa família, porque ele vai cuidar sempre, cada vez melhor do seu paciente. E chegou uma fase do Adão que a comunicação parou. E as festinhas continuaram e ele só ficava nos olhando. Daí, depois que ele não conseguiu mais piscar os olhos, que nós tínhamos no notebook a comunicação, que ele piscava os olhos e ia me dizendo o que ele queria. Mas chegou uma fase que eu tinha que levantar as pálpebras dele pra ele conseguir piscar. Porque não conseguia. A doença neurodegenerativa é tão avassaladora, vocês que estão nesse meio sabem, que muitas vezes não conseguia abrir os olhos. Então a comunicação ficou zero. O que é que nós fizemos? Por intermédio da Arela, do Rio Grande do Sul, eu consegui uma ferramenta maravilhosa chamada Fari Tablet, que foi feita e idealizada por um portador de ela em São Paulo, que ficou cinco anos dentro de um hospital. Ele idealizou esse meio de comunicação. Então ele vem com uma caneta, um feltrinho pra nós apagarmos. E o que a gente faz? Por exemplo, se o Adão queria água, o que eu fazia? Adão, pisca-se o que tu queres, começa com vogal. Daí eu ia... A, E, vamos dizer... Chegava no A e já piscava. O que eu fazia? Eu escrevia a letra A. O que tu queres? É a consoante agora ou é vogal? Ele piscava para as consoantes. Deste lado ou deste lado? E eu ia mostrando. B, C, D, F. Não, G ele piscava, eu escrevia o G. E assim sucessivamente saia a palavra água. Nós conseguimos nos comunicar com frases. Eu fazia as vontades dele porque ele, até o último momento de vida dele, ele conseguiu expor as vontades dele e elas foram todas concretizadas. Porque quando eu li sobre métodos paliativos, eu disse, até o último dia eu só quero que Deus me dê forças, mas que ele vai ter tudo o que ele tem direito. Vai ter. E foi o que nós fizemos. Nós conseguimos, bem na área dos olhos dele, a gente coloca bem na área dos olhos do paciente, e ele vai conseguindo se comunicar. Se vocês não tiveram acesso a essa ferramenta, consigam com a Arela, que a Arela dá instruções para vocês. E depois, o que aconteceu? Depois da falta da comunicação, veio a aceleração da doença muito rápida, rápida, rápida. Então eu tinha que correr contra o tempo para realizar as vontades dele. Pedi para levar o nosso cachorrinho Otto. Nós temos um cachorro Otto no hospital. Me foi negado. Não permitiram a entrada do cachorro Otto. Eu disse, mas ele é desse tamanho, eu ponho dentro de uma sacola. Me negar de novo. Não consegui levar o cachorro Otto. Daí eu pensei, bom, já que o cachorro Otto não pode entrar no hospital, nós vamos tirar o Adão do hospital e levar até o cachorro Otto. Então, são esses tipos de coisas que o cuidador tem que ter em foco sempre. Eu aprendi isso. Hoje eu estou aqui, não fechou um mês da morte do Adão, mas vocês não sabem como eu estou me sentindo bem. Porque é tão bom, o saber não existe só para uma pessoa. Se o saber foi só para aquela pessoa, se ele veio só para mim, ele não foi o saber. O saber tem que ser multiplicador, ele tem que ser passado para as outras pessoas. Essas experiências de vocês como cuidadores, como profissionais da área da saúde, sejam assim, sempre multiplicadoras. Porque vocês não têm ideia o quanto nós sofremos desde o início da doença pela falta do conhecimento. É muito triste um médico chegar como chegou e disse para o meu marido, cumprimentou ele, não tenho nada a fazer pelo senhor, vá para casa, eu não tenho nada para fazer. Sabe? É muito triste a gente ouvir esse tipo de um relato de um médico. Então, eu gostaria sim de dizer para vocês, cuidar é difícil. É uma missão e uma responsabilidade muito grande. Mas se nós fazemos com carinho, com amor e com conhecimento, nós vencemos. Vencemos porque essa é a meta. É concretizar da melhor maneira possível tudo o que o paciente precisa. O meu marido se tornou amores de todas as formas. O amor se transformou de mulher, de esposa, para mãe, para filho, para amigo. As diferentes formas de amor, isso foi um aprendizado de vida. Eu sou muito grata a Deus por ter me oportunizado isso. Que bom que todos os seres humanos tivessem condições de se humanizar, não só através da doença. Eu, graças a Deus, pela minha profissão, que eu fui professora há 35 anos e eu desenvolvi isso. Eu desenvolvi o amor pelo meu semelhante. Mas a gente vê aí um mundo tão carente de amor, de conhecimento. Então vamos passar o conhecimento adiante. À medida que o Adão foi ficando no BIPAP e essas horas ficaram mais seguidas, a nossa interação não diminuiu. Eu não deixei em momento algum que ele não participasse da vida do hospital. Os aniversários dos técnicos de enfermagem eram no nosso quarto. Os chazinhos eram no nosso quarto para ele não se sentir só. Na Páscoa, a minha filha Evelyn levou chocolate para ele. Então nós passávamos o chocolate por ele e dizia e tá bom, o que eu fazia? Eu passei essa colher aqui, raspei no cantinho do chocolate, coloquei na língua dele. Um pedacinho de nada valeu por todo um ovo. Então não quer dizer que a gente não possa fazer de uma forma integral a alimentação que não vá dar o prazer que as nutricionistas tanto pedem que a gente faça para o paciente. Os aniversários dele também eu sempre comemorei. E, por último, eu realmente estava muito esgotada, mas eu não deixei a peteca cair. Hoje, quando eu estava me arrumando para vir para cá, eu disse assim, pena que eu não peguei a minha foto do antes e o depois. Para vocês verem, eu cheia de olheiras, caída, caidaça, e hoje eu me senti assim, opa, parece que eu estou voltando à vida. Que bom reiniciar, que bom poder reiniciar com a consciência tranquila de ter feito tudo o que pôde. Agora, por último, eu gostaria só de deixar uma mensagem para vocês que está terminando o meu tempo e dizer o seguinte, o cuidar vai muito mais de dar banhos, administrar medicamentos, ou ajudar na troca de roupas, ou na alimentação. Cuidar é um dom. A atenção total aos detalhes, paciência, tolerância, ouvir, sorrir, cantar. Eu cantei muito nesses quatro anos, gente. Eu cantei muito e que coisa boa poder cantar junto com quem a gente está. A doença se torna tão pequena em face do conhecimento e a vontade de querer fazer. Então, é uma mistura de todos os amores, como eu tinha falado para vocês. De mulher, de mãe, de filha, de amiga. É um ato de generosidade, humildade, humanidade, que ao doarmos, nós recebemos muito mais do que nós estávamos dando. É um aprendizado lindo de vida, transformador, e nos faz evoluir como seres humanos. Parabéns a todas as pessoas que estão aqui presentes, que são cuidadores, aos médicos, às nutricionistas, às fonoaudiólogas, às fisioterapeutas, a toda uma equipe multidisciplinar, porque é essencial para o paciente. Sem vocês e o cuidador, nós não somos nada. Por isso, precisamos caminhar nessa caminhada juntos. muito obrigada a todos. Obrigada.